Alexandre XR-300 Mais um vídeo para você me acompanhar na longa jornada, se desejar Estamos saindo aqui do Cabo de Santo Agostinho Aqui eu acho que é Cidade Garapu, sei lá, quem é do Cabo comenta aí Olha a galera no semáforo Aguiar Mineral, Cingarrinho Salve para o Alegru Salve para o M Souza 81 E sua Super Teneré 660 Meu amigo da Souza Raider um dia vai ter uma Ele merece Moto 660 cilindradas, bem disposta e confortável Não é necessário reclamar do consumo pois o cavalo que anda quer beber Mas eu acho que a Teneré 660 cai bem para o Ta Souza Ele faz passeios curtos né Viagens de 200km no máximo Final de semana Aí o consumo de combustível não vai ser lá essas coisas Essa lombada eletrônica nesse sentido aqui faz sentido porque passa muito caminhão aqui Se ele não reduzir nessa curva aqui que é acentuada a maioria iria tombar O cara não ligou certo nem nada, vamos adiantar aqui Agora ele ligou, bem em cima onde vai entrar Eu vi aqui no retrovisor Eu vi aqui no retrovisor Ele fez uma viagem de 3.800km se eu não me engano Um abróis E correu tudo bem Show de bola Agora para quem conhece nosso amigo Fábio né Ele anda de boa Sem pressa, sem agonia Pilota super bem Pilotagem super segura E confortável Tem lá os vídeos dele no canal Ele passa por cada lugar Top viu Tem uma região serrana Deixa eu ver se esse caminhão aqui ele vai querer Viração defensiva galera Você tem que ficar observando a intenção do motorista Porque seta ninguém usa né Aí você tem que ficar calculando o que é que ele vai fazer Essas emendas aqui entre o asfalto e as placas de concreto Sempre tem um Uma lombadinha É que é bem aguda Comada bastante Uma dica aí para quem tem XRE Com a tração original né Porque tem gente que muda o peão Se você está a 5.000 RPM E está a 80km por hora Não precisa procurar mais marcha Porque não tem Já está na quinta Eu me baseio por aqui para ficar evitando Procurando marcha onde não tem E quando ela está a 100km fica mais ou menos 6.000 RPM Ali na frente vamos testar Para vocês confirmarem essa teoria Para vocês confirmarem essa teoria Aqui o trânsito está livre Vamos reduzir aqui para 80km Aqui a 80km 5.000 RPM 90km não é muito preciso não Deixa eu colocar aqui 90km Tá certinho 5.500 Vamos para a 100km agora Olha Olha 6.000 Certinho Porque dá um pouco menos eu acho Porque tem um erro do Do bar gráfico né Dá mais ou menos alguma coisa Pode ser 6.000 Um pouco menos Mas está aí Mas está aí Você já sabe Está a 6.000 RPM Com a tração original Mas já sabe Está na quinta marcha Tem uma nuvem aqui Tem uma nuvem aqui Ui Mas está limpando Para lá o céu está azul Tomara que eu não pegue Uma torrencial dessa nuvem aí Estou pescando Estou pescando Já está Mas dizem que quem vai para casa não se molha né Rapaz Acho que vai ter uma torrencial ali na frente Vou ter que parar em algum lugar aqui Estou vendo um negócio meio sinistro ali na frente Não tem uma paradinha de ônibus aqui rapaz Hahahaha Dá uma paradinha aqui debaixo do viaduco Uai Tem uma torrencial aí chegando Chega a estrala Dá uma paradinha aqui Ficar com o motor ligado Porque se alguém pintar alguém por aqui A gente sai pinotando Deixa eu limpar aqui Se não melou mais né Dez minutinhos Eu tomei parou da chuva também Deixa eu ver a burra lá O cara parece com o Fernando da Bis Fernando da Bis Fernando da Bis está todo bombado Força de expressão né Ele está com Está malhando Bastante na academia Parabéns aí Parabéns aí pela pela iniciativa Eu vou desligar aqui Porque o vídeo já ficou longo né Daqui a pouco eu começo outro Aí você acompanha aí No próximo dia Sai outro vídeo quentinho Fui 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 Fui